Esse homem tem um jacaré de estimação, ele se chama Wally e vive com esse cara há mais de 3 anos E o mais incrível é que nunca aconteceu nenhum tipo de acidente O que mais chama atenção é a forma como o homem trata o jacaré Já que ele trata o animal como se fosse realmente um membro da família A parte mais engraçada é que o jacaré tem sua própria coleira Só para que possa passear com seu dono, como se fosse algo super normal Além disso o homem faz algo completamente bizarro Ele simplesmente coloca a mão na boca do jacaré sem nenhum medo E o mais bizarro é que o Wally simplesmente deixa E em nenhum momento ele tenta atacar Os vizinhos do homem já estão tão acostumados com o Wally Que simplesmente o tratam como se fosse realmente um animal de estimação Inclusive ele nada dentro de uma piscina com várias crianças e simplesmente não faz nada As crianças até mesmo pegam ele no colo e brincam com ele E o mais engraçado de toda essa história é que o jacaré já foi até mesmo responsável Por levar as alianças em um casamento de verdade Que acabou deixando os convidados surpresos Isso aconteceu porque a noiva era uma menina autista Que só conseguiu diminuir sua ansiedade por causa do Wally Que só conseguiu diminuir sua ansiedade por causa do Wally E aí